Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 15 do 10 de 2021, sexta-feira né? Eu trago pra vocês aí oportunidade pra motorista Galera, quem comprou a rifa da miniatura Lembrando que o sorteio é amanhã, tá? Vai ser pela Loteria Federal Amanhã às 19h sai o resultado da Loteria Federal E lembrando aí que a gente considera o primeiro resultado da Loteria Federal Os dois últimos números, tá bom? Então amanhã eu vou entrar em contato com o ganhador a partir das 19h Assim que sair o sorteio lá da Loteria Federal, tá bom? E atendendo o pedido dos inscritos aí que sempre estão comentando né? João, traz vaga pra Recife, Pernambuco Galera, duas empresas que estão contratando no Pernambuco É a Tombini e também a Cia Verde Olha, a Tombini, o e-mail dela é recrutamento Arroba grupo tombini.com.br E da Cia Verde é trabalho conosco Arroba ciavergelog.com.br Categoria E, experiência na função, custo MOP, disponibilidade para viagens Na Cia Verde é na cidade de Vitória do Santo Antão Que eles estão contratando, tá? É só você mandar seu currículo Que a pessoa do RH vai entrar em contato com vocês Ou por telefone Ou pelo WhatsApp Ou no WhatsApp quem atende lá é a Jéssica, tá bom? Ela deve mandar mensagem aí pra aqueles que forem aprovados Então é isso galera Esse aqui é os pedidos, tá? Então vocês sempre comentem aí Aonde vocês querem vagas Que eu estou em busca de atender todos os pedidos Lembrando que essas vagas não sou eu que crio, né? As transportadoras que enviam pra gente E algumas também a gente vai atrás Então assim, muita gente fala João, traz escolinha aqui pra Manaus Não tem como, pessoal Depende muito das empresas Então a atitude aí de abrir escolinha Motricinha e Experiência Tem que partir das empresas O que eu faço aqui é só repassar pra vocês, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí, tá? Então vamos lá aqui pras próximas vagas Próxima vaga aí É a Transpanorama Tá? Que ela tá com vagas aí pra Motorista, carreteiro Na Transpanorama, pessoal O currículo tem que tá Tininho mesmo assim de bom, tá? Você tem que ter uma boa experiência Porque eles são bem seletivos Então a vaga disponível pra motorista, carreteiro Os requisitos são Habilitação, categoria E Disponibilidade para viagens Experiência comprovada em carteira Curso EAR E MOP Atualizado Na verdade EAR é a Exerce Atividade Remunerada, tá? Local da vaga Jundiaí, São Paulo Essa vaga da Transpanorama É pra Jundiaí Mas se você mora nas proximidades Também serve, tá? Os interessados deverão enviar o currículo para RH Arroba Transpanorama.com.br Com título Motorista Carreteiro Eu vi algumas pessoas falando aí Ah, João, eu já mandei currículo para essa transportadora Dez Vezes Nunca fui respondido Galera Na última empresa que eu trabalhei de transporte também Eu mandei o currículo várias vezes No momento que eu desisti A empresa me ligou Então assim Nunca desista, cara Sempre persiste Não custa nada mandar um currículo, tá? Então sempre vai mandando Que uma hora a sua vez vai chegar A próxima empresa aqui É a Grau Transportes Ela está com vagas também Para motorista carreteiro Os requisitos são Habilitação, categoria E Experiência comprovada Disponagem para viagens No Mercosul Local da vaga Itupéva, São Paulo Os interessados em trabalhar Deverão comparecer na rodovia Vice-prefeito Emenergildo Tonoli 2950 Bairro Paineiras Em Itupéva, São Paulo Essas vagas sem de comparecer Pessoal É bem melhor do que enviar o currículo Então se você chegou até naquele endereço lá Aí você tem que ser bom de lábia, né? Bom de lábia Explicar certinho Estuda sobre a empresa Grau Muito importante também A vestimenta Não vai com roupa de time Roupa florida De chinelo Vai com roupa social Se possível Mas não vai tudo largado não Que isso aí também É fator de reprovação Tá bom? A próxima empresa É a Gárbio Ela tá com 40 vagas Pra motorista Carreteiro Então juntando todas essas vagas aqui Deve passar mais de 100, né? A vaga disponível então É pra motorista carreteiro E os requisitos são Experiência comprovada em bitrem Tritrem E rodotrem Habilitação categoria E Custo de cargas indivisíveis Se você não tem o custo de cargas indivisíveis A central do caminhão É parceira aqui do canal E eles tem a autorização do Denatran Pra ministrar esse custo 100% online Link na descrição E também fixado no primeiro comentário Você precisa também Ter disponibilidade para viagens Essa vaga tá disponível Para três lagoas No Mato Grosso do Sul E os interessados Deverão enviar o currículo Para rh.garrabil.com.br Com título Motorista Carreteiro Esses e-mails, pessoal Sempre tá na descrição, tá? Mas se você não conseguir Acessar a descrição É... Pausa o vídeo Anota no caderno Depois você vai lá no seu celular Ou computador e envia, tá bom? A próxima empresa aqui É a GH Transportes Ela está com vagas aí também Para o motorista carreteiro Os requisitos são Habilitação categoria E Experiência comprovada em carteira Disponibilidade para viagens E do custo do móvel atualizado Uma coisa que eu sempre venho falando Pessoal Grande parte das empresas Estão pedindo o custo do móvel Se você não tem Infelizmente você está Ficando para trás Tá? Tem que fazer o custo do móvel Local da vaga Itajaí Santa Catarina E os interessados Deverão acessar o link E aí H.transportes.solids.jobs.vacacins Acho que é assim Eu vou explicar para vocês aí Como faz o cadastro agora Então voltando aqui Para a tela, pessoal Assim que vocês Clicar no link Que eu vou deixar na descrição Vocês vão cair nessa tela aqui Vai aparecer um aviso aqui De consentimento de dados Que é a lei de proteção de dados Vocês aceitam E aqui vai ter aqui Motorista carreta 10 vagas Clica aqui V.vaga Aí aqui vai estar todo enunciado Que você deve ter Acima de 21 anos Curso do MOP Também CNHE Tá? Depois você vem aqui Quero me candidatar Clicou aqui Você vai vir fazer o seu cadastro Tá? Você vem aqui Registre-se Ou você também pode entrar Com o seu LinkedIn 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 é uma rede social De emprego Tá? Então você vem aqui Registrar Aqui você vai colocar Seu e-mail Seu CPF A senha Repetir a senha Li o acordo Cadastrou Quando você cadastrar Vai voltar para a tela Aqui de De vagas Tá bom? E aí você Preenche as informações E envia O Do seu cadastro Enviou o cadastro É só aguardar aí O contato da empresa Tá bom? Qualquer dúvida aí Na questão de cadastro Só deixa nos comentários aí Que eu posso estar Auxiliando vocês Beleza? Mas aqui é fácil Colocou o CPF Coloca uma senha forte aí Repete a senha Clica aqui Linha acordo Cadastra Depois volta lá E preencha as informações Tá bom? Então é isso galera Eu desejo boa sorte para vocês E até o próximo vídeo